É, Bitcoin não para de subir. Parabéns aí para quem tem Bitcoin, aproveitando muito essa alta, igual eu. Estou comprado em Bitcoin já há muito tempo e eu quero dar uma oportunidade aí para você que é inscrito do canal, que quer ver o canal crescer, que quer contribuir para esse crescimento e ganhar Bitcoin também como recompensa. Envie um artigo para mim com base em uma notícia ou um artigo de opinião seu sobre Bitcoin, criptomoedas, economia, política, assuntos que são relacionados ao cripto na rotina, você vai enviar esse material para mim. Se o texto for bom, eu vou revisar esse texto. Se for bom e ele for escolhido, eu vou transformar esse texto seu em um vídeo aqui no canal e vou te dar os créditos por isso também. E aí você vai receber R$15,00 em Bitcoin, que eu vou depositar diretamente na sua conta da Brasil Bitcoin. O link desse formulário que você vai enviar o seu artigo e o link também para você abrir a conta na Brasil Bitcoin vai estar no comentário fixado. Então você vai preencher o seu nome completo, o número do WhatsApp, e-mail utilizado no cadastro da Brasil Bitcoin, porque eu vou fazer uma transferência interna da minha conta da Brasil Bitcoin para a sua. E você vai enviar o seu artigo, no mínimo duas páginas, por favor, porque senão eu não consigo montar nenhum Stories, porque é muito pouco texto. Então eu vou dar essas recompensas para você pensar para mim, para você fazer o roteiro, mandar esse roteiro praticamente pronto ou pronto, porque eu só vou dar uma revisada ali, adicionar mais algumas coisas e transformo isso em um vídeo. Então envia aí pelo menos duas páginas. Preferência de três a quatro páginas, para ficar um vídeo grande. Eu já fiz o teste com duas páginas, dá mais ou menos cinco a seis minutos de vídeo. Então em quatro páginas vai dar acima de dez, que é um tempo legal para o YouTube. Você posta, não sei se vocês sabem disso, mas se você posta vídeos abaixo de oito a dez minutos no YouTube, ele não gosta muito porque não retém tanto as pessoas. Então quanto maior o vídeo, melhor para o canal, para o crescimento do cripto na rotina. Então o que você vai fazer? Eu até peguei aqui alguns exemplos da Zcash. Então vamos colocar que você quer fazer um artigo sobre Zcash. Então você vai vir aqui em filtros, vai clicar aqui em contagem de visualizações, porque você vai pegar os vídeos sobre esse assunto que deu mais visualização. Então se deu muita visualização é porque é um vídeo bom. Então você vai pegar esses vídeos como referência. Você vai pegar uns 3D desses vídeos aqui. Então isso aqui não faz sentido, é uma música. Então não faz sentido você pegar um vídeo desse, você tem que analisar. A maioria desses vídeos vai estar em inglês, mas a tecnologia vai te ajudar a montar esse artigo em português para mim. Eu vou mostrar exatamente como que faz. Então por exemplo isso aqui, o que é Zcash? Um vídeo muito bom. Como o Snowden ajudou a lançar a Zcash? Isso aqui pode ser também um vídeo legal. Mas vamos colocar que você quer fazer um vídeo sobre o que é a Zcash ou como que a Zcash pode revolucionar o mercado cripto. Aqui está comparando Zcash e Dash, também não vou pegar esse. Companhias de cripto que estão escamando as pessoas com as máquinas ASIC, também não. Então, revida a Zcash, legal. Aí tem esse aqui, esqueça o Bitcoin, conheça a Zcash, bacana também. Então vou usar esses 3 vídeos como exemplo. E você vai usar esse site aqui chamado YouTube to Transcript. Você vai transcrever tudo o que for falado ali no vídeo em texto. Esse site é muito legal. É um dos grandes responsáveis pelos roteiros muito legais que eu estou lançando aqui no canal. porque eu vou te trazer para o mundo real, não existe nada 100% original no mundo. Você sempre vai pegar uma referência, vai colocar a sua opinião, vai colocar ali o seu jeito de ser, o seu jeito de falar e vai transformar isso em um novo material. E é assim que eu faço os roteiros do cripto na rotina e você vai fazer também. Se você quiser ganhar os 15 reais em Bitcoin por roteiro. Então você abre os vídeos cada um em uma página. Não vou colocar nenhum deles para rodar aqui, senão eu vou tomar Strike. Vai pegar, vai colar aqui. Estava até fazendo alguns aqui para usar como exemplo. Eu vou tirar porque eu vou fazer do zero. Então não vou salvar aqui. E não vou salvar aqui. Já estava pronto. Eu vou mostrar como que faz. Vamos lá. Você vai abrir o Word aqui. Perfeito. Aí ele já pegou aqui um vídeo. Olha, já está todo o texto aqui. Tudo que foi falado nesse vídeo está em texto. Você vai clicar aqui em copiar transcript. Vai vir aqui no Word e vai colar. Perfeito. Aí você vai vir aqui, copia, vai lá no chat GPT. Já estava até fazendo. E aí você vai colocar o seguinte. Quero. Você traduza esse texto para português. E organize esse texto para ser um artigo. E aí cola aqui. Deixa o chat GPT fazer o trabalho. E eu vou mostrar também como que cria um título. Porque você vai ter que enviar para mim com um título. Não significa que o título que você enviar eu vou utilizar. Mas é muito bom para ter uma referência também. Então deixa o chat GPT aqui fazer. Olha, ele está deixando o texto aqui tudo certinho para você. Porque vem tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Sem formatação. Então não fica legal. Vou até excluir aqui. Porque eu já usei esse material. E deixa o chat GPT trabalhar. Ponto muito importante. Você não vai pegar esse material aí do chat GPT. Até porque eu estou te mostrando como que faz isso aqui. Então você não está tendo trabalho nenhum. Você está só seguindo passo a passo. Você não vai pegar esse material do chat GPT e me enviar de cara. Você vai revisar esse texto. Ver se o texto está bom. E pode colocar a sua opinião também. Eu quero que você participe aqui no canal. Eu não quero um bot fazendo o trabalho. Eu quero um ser humano mesmo fazendo isso aqui. Para que seja... Você tem que pensar nesse material aqui que você está enviando. Esse artigo. Como que eu vou estar falando no vídeo isso aqui. Então você tem que pensar com a cabeça de youtuber aqui. Esse material está legal para uma pessoa falar. Eu ouviria isso daqui. Eu gostaria de assistir esse vídeo. Então pense muito nisso. E aí você vai pegar. Já te dei 95% do trabalho. Já deu aqui... Deu uma página e meia. Então para complementar. O que você pode fazer? Pega outro. Quanto maior melhor. Quanto maior melhor. Você vai vir aqui. Vai no YouTube Transcript de novo. E por que eu falei ganhar 15 reais de bitcoin em 9 minutos? Porque isso aqui levou nem 5 direito. Então no máximo que você vai levar vai ser uns 9 minutos aí. Para organizar, ler o texto, tudo bonitinho. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá. Traduza. Esse texto. Para português. E organize em formato de artigo. Perfeito. Cola aqui. E deixa o chat GPT fazer o trabalho dele. Ah, Gabriel. Não sei quais temas que são legais para mim falar. Não estou com muitas ideias. Vou deixar dois sites também no comentário fixado. O primeiro é do Trending Coins. Aqui do Blockchain Center. Então você vai pegar as moedas que estão mais subindo. Pode colocar diariamente. Ou então deve ter alguma opção aqui também para você pegar as moedas que estão subindo aí no mês também. Então pega aí moedas que estejam aí em evidência. Não precisa fazer só de altcoins. Igual eu falei. Você pode fazer conteúdo voltado à política, à economia, à bitcoin de uma maneira geral. Então tudo conteúdo que faz sentido aqui no canal. Mas por exemplo, você poderia pegar essa Penalty The Squirrel. Pesquisar vídeos disso. Pepe também. Está subindo bem. Tem outras moedas aqui que estão no Trendings do CoinGecko. E fazer artigo delas e me mandar. Então é uma opção aí para você que quer fazer artigos de altcoins. E tem o Crypto Trends também. Tem que pagar para colocar de coisas mais recentes. De um ano, seis meses, três meses. Mas pode colocar de dois anos mesmo. Aí tem alguns outros temas aqui. Mas usa Crypto mesmo. Se tiver algum outro tema aqui de economia, de finanças de uma maneira geral. Você também pode usar. E aí pega aqui alguns temas aqui interessantes. Então, por exemplo, Ray Staking. Nunca falei de Ray Staking no canal. Bacana. Pendle. Uma moeda aí também muito pesquisada. Aqui no Brasil tem muito investidor de Pendle. E não tem vídeo também. Aqui no canal de Pendle. Etena também. Rainbow Token. Então, BitGet. A corretora BitGet. Também é uma opção. Pool de liquidez. Que é um tema muito em alta. Então, o que não falta é possibilidades. Também pesquisar nos portais de notícias. Ver quais são as notícias do momento. Por exemplo, aqui. Live Coins. Então, ó. Coreia do Sul investiga 215 suspeitos envolvidos em golpe de 1.3 bilhões com cripto. Então, montar um artigo. Pegar isso aqui e montar um artigo sobre lavagem de dinheiro em criptomoedas. Pode ser legal. Projeto de lei que quer criminalizar porte de dinheiro em espécie no Brasil. Muito bom. Você pode dar sua opinião para você falar se você é a favor ou contra isso. Então, o que não falta são temas, tá? O chat GPT já deve ter feito aqui o trabalho. Então, vamos lá. Copia isso aqui. Pode colocar aqui também. Vai lá. Cola. E aí, você pode pegar esses dois textos. Não sei se o chat GPT vai aceitar, porque é muita coisa. Mas você pode vir aqui no chat GPT. Organize esse texto em um artigo. Vamos ver se o chat GPT... Aí, deu certo. Porque dependendo aí da quantidade de caracteres, ele não faz não, né? Então, ele vai pegar esse monte de material aí e vai organizar tudo aí em uma sequência lógica bacana para mim poder realmente fazer esse vídeo, tá? Então, eu já te dei aí metade do caminho já. Mais da metade, na verdade, né? Praticamente tudo pronto para você poder só vir aqui, salvar o seu artigo no Word e me mandar e ganhar dinheiro, tá? Ganhar Bitcoin. Ah, Gabriel, mas não quero Bitcoin. Eu posso receber em outra moeda? Pode. Mas, para mim, não tem nada mais valioso que Bitcoin. Então, é uma decisão sua. Se você quer receber em USTT, em Ethereum, Solana, Shiba. Só precisa ter na Brasil Bitcoin, tá? A Brasil Bitcoin tem umas 70 moedas, mais ou menos. Então, se tiver lá, beleza. Pode ser. Qualquer outra moeda. Aí você sinaliza para mim. Se eu escolher o seu artigo, se eu gostar do seu artigo, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? O final do meu número aí é o 9329. Vou te mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Se você quiser confirmar realmente se sou eu, entra no grupo do Cripto na Rotina, que está no comentário fixado no WhatsApp, se você não estiver ainda. E confere lá que tem somente dois administradores no grupo do Cripto na Rotina no WhatsApp. Um deles sou eu. E aí confere lá se bate o número que está te chamando com o número que está lá como administrador desse grupo. Muito importante para você também ficar seguro, tá? Então, vamos ver se ficou um material melhor. Excluir aqui. Aparentemente, aqui ficou um material bacana. Então, você pode vir aqui. Ficou já praticamente tudo pronto. Muito bom. Três páginas. Excelente. A evolução do dinheiro e a importância da Zcash. A moeda da privacidade. Não gostei muito desse título. Então, você pode vir aqui no chat GPT. Quero um título para um vídeo de YouTube bem chamativo sobre Zcash. Uma moeda de privacidade. Eu até tinha feito um outro título lá, mas vou tentar gerar um outro aqui. Ó, esse título aqui ficou muito bom. Zcash. A moeda secreta que o governo não quer que você use. Muito bom esse título aqui. É muito legal. Esse material aqui, eu já posso transformar isso aqui num vídeo, tá? E aí, o que você vai fazer? Você não vai ficar mandando o negócio que o chat GPT te deu logo de cara. Lê isso aqui. Vê se tá legal. Pensa. Eu vou narrar esse texto, tá? Então, pense se vai ficar bacana um vídeo dessa maneira aqui como o texto está. Pode colocar a sua opinião. Ah, eu acho a Zcash muito boa e por causa disso e disso e daquilo outro, tá? Ah, eu não gosto desse ponto na Zcash. Eu quero que você dê a sua opinião. Eu quero que você realmente se esforce para fazer. Eu tô mostrando como que faz, te dando todos esses truques aí. Mas eu quero que seja um vídeo de opinião. Quero que seja um vídeo aí bem interativo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai salvar isso aqui em formato de PDF ou Word mesmo. De preferência, PDF. Vai vir aqui. O formulário tá ali no comentário fixado. Vai preencher as informações, tá? E envia seu artigo. E já era. Enviou pra mim. Eu vou revisar. E se tiver bom, eu mando a sua recompensa em Bitcoin. Então, eu quero que você inscrito aqui no canal participe ativamente comigo. Me ajude a criar esses conteúdos aqui no Cripto na Rotina. Porque realmente eu tô tendo muito pouco tempo pra lançar vídeos novos aqui no canal. Porque eu faço muita coisa. Eu trabalho na Brasil Bitcoin, né? Tenho uma posição lá bem importante na empresa. E tenho muito pouco tempo pra me dedicar aqui pro canal. A única coisa que eu terceirizo nesse momento são as capas. E então, a questão de roteiro, produção do vídeo, edição. Tudo sou eu que faço. E agora eu tô dando essa oportunidade pra você. Eu poderia contratar um editor, mas quero dar essa oportunidade pra você que é inscrito aqui no canal. Me ajudar a construir os conteúdos aqui do Cripto na Rotina. Gostou? Se inscreve. Deixa o seu like. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E bora enviar os seus artigos e ganhar muito dinheiro em Bitcoin todos os meses. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo.